São Paulo, ao povo de Corinto, ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, o amor, a fraternidade, eu serei apenas como o bronze que soa ou como o símbolo que remitine, nada mais, ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos e tenha a capacidade de desvendar todos os mistérios, se eu não tiver caridade, nada serei. Tudo que São Paulo escreveu aos Coríntios se aplica no Evangelho de hoje, afinal é este o projeto de Jesus, foi isso que ele anunciou, é o retrato de Jesus que São Paulo nos apresenta e o retrato que ele quer de todos nós. O projeto de Jesus agradou e desagradou. Primeiro momento as pessoas ouviram o que ele tinha para dizer e ficaram encantadas, afinal quem não quer viver numa sociedade sem pobres, sem prisioneiros, sem oprimidos, sem pessoas escravizadas, sonho da humanidade, mas para isso requer mudanças. Quando Jesus falou, deu a entender que nada disso aconteceria se não houvesse muitas pessoas mudando o modo de viver, se acabassem com os privilégios, que eu seria uma humanidade nova, integrada, todos, judeus, gentios e estrangeiros. Quando ele falou isso, ele desagradou profundamente o povo que o ouvia e tentaram matá-lo, queriam jogá-lo de um alto de um precipício próximo a Nazaré da Galileia. Ele, porém, continuou o seu caminho e foi embora. O que é que despertou tanta ira naquele povo? Que a princípio estava gostando muito, muito daquilo que ouvia. E foi o que ele disse, para que o povo ficasse tão irritado a ponto de querer matá-lo. E nós ouvimos o que ele falou. Ele deu dois exemplos. O primeiro foi da viúva de Sarepta. Ele disse que no tempo de Elias, ele foi enviado a um lugar distante, onde havia muitas viúvas judias, porém, ele atendeu e curou a viúva de Sarepta, que era uma estrangeira. Falou também que, em outro lugar, Eliseu curou Naamã, a lepra, e não os outros que estavam ali. E Naamã era sírio, era estrangeiro. E o povo ouviu, então, duas histórias de estrangeiros beneficiados pelo Deus de Israel. E eles não admitiam isso. Afinal, no conceito antigo daquele povo, o judeu era o povo de Deus, era o povo privilegiado. Abarcavam e seguravam Deus como unicamente deles. Recusavam-se a dividir seu próprio Deus com toda a humanidade, com todos os seres humanos. Não admitiam que o seu Deus, e vejam, eles usavam um Deus, abarcavam como o único deles. O seu Deus favorecendo pessoas de outros países, de outras línguas, raças e nações. Foi isso que irritou profundamente aquele povo. Deus só poderia cuidar deles, o povo estrangeiro. Como que Jesus podia citar aqueles exemplos tristes dos quais eles gostavam de esquecer? Onde o Deus de Israel ajudava pessoas de outras, outros países e outras raças. E a humanidade continuou, e isso continua até os dias de hoje. Essa questão de privilégios, essa questão de tentar segurar Deus só para si. Ou segurar favores unicamente para os seus. É uma história que se repete ao longo dos séculos. Nós podemos lembrar, por exemplo, da máfia. Os italianos que vão para outros países, formam aquela máfia, e mesmo dentro da Itália, ali embaixo, na Sicília, Nápoles. Eles somente favorecem as pessoas da sua família e do seu grupo. Há de quem trair ou disser alguma palavra contra, aí vem a vendeta, a vingança, a morte. Dentro da máfia é um grupo único, selecionado. Os outros são explorados e o grupo é favorecido. Mais ou menos isso que acontecia na antiguidade, que vem se repetindo através da história. Ao longo de muitos anos, eu trabalhei em locais longe daqui, onde havia uma corrida terrível para conquistar o poder para alguém tomar de posse, eleito pelo povo, uma função pública, seja de um prefeito, de um governador, um vice-prefeito, às vezes até um vereador. Por quê? Porque eles faziam toda uma política em cima disso, uma política que navegava, e até hoje navega, num mar de lana de corrupção, um tentando denegrir a imagem do outro, puxar o tapete do outro para vencer. Porque quando ele vencer, ele vai empregar todos da sua família. A mãe será secretária disso, o irmão secretário daquilo, o primo será isso, todos terão cargos, os melhores cargos dentro de um município, de um estado, pertencerão aos membros daquela família. Não importa que o nepotismo seja proibido, ali não existe essa lei. Todos serão privilegiados, serão colocados também como contratados. E aqueles que pertenciam ao passado, ao outro partido, serão eliminados. Haverá uma corrida muito grande para descobrir quem votou em mim e quem não votou, para privilegiar somente aqueles que votaram. Coloque-os como contratados, são os nossos amigos. Assim funciona. Ou as grandes oligarquias do mundo moderno, onde somente se privilegia aquela classe, ou daquele partido, os outros são os outros. Ou daquele grupo de amigos para deter o poder. Tudo isso nos faz lembrar aquele momento trágico, em que eles tentam matar, destruir Jesus de Nazaré. Porque ele está nos ensinando um novo jeito de ser. Ele procura nos dar exemplos de fazer um novo olhar sobre os nossos irmãos. Olhar de maneira diferente a humanidade, como uma grande família de Deus. tendo ele como nosso irmão maior, tendo ele como exemplo de fraternidade. Afinal, é isso que Jesus quer nos ensinar. Caridade, fraternidade, amizade. Buscar formar uma única família humana. Não clãs, não famílias isoladas, não grupos isolados. Mas uma única família, todos filhos de filhas de Deus, onde todos sangram vermelho. Que o nosso olhar atinja todos os nossos irmãos. Não apenas aqueles que fazem parte do meu sangue, da minha família, quanto ao meu grupo seleto, de amigos e compadres. É isso que Jesus nos transmite no dia de hoje. E foi isso que motivou a ira tão grande daquele povo na sinagoga de Nazaré, que o escutava e que assim tentaram, já de início, destruir. Louvado seja Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.